E aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Quero apresentar para vocês aqui algumas linhas novas de bateria da Kimbo, inclusive a Dinamite da Kimbo, a C40 Life PO4. A gente acabou de testar a capacidade real dessa célula e você vai ver o resultado. Temos aqui também a bateria que eu estou apelidando aí da Kimbinha, a Kimbo Mini de 12 amperes hora, 12.8 volts, e a tradicional, a de 12.8 volts, 100 amperes hora, que é essa, está em promoção nesse momento, quase R$ 1.000 de desconto, está de R$ 3.200, está por R$ 2.100 e pouco, link aí no canal com cupom, aproveite essa promoção. As células de 100 amperes hora, que estavam em promoção, já esgotaram, vai vir outro container aí da Kimbo, mas no momento acabou. Avisei para vocês e essa aqui também está já esgotando. Nesse preço, R$ 1.000 a menos, vamos aproveitar. Vamos agora conhecer a célula de lítio-ferrofosfato, a Dinamite da Kimbo. Essa célula, 4.000 ciclos, ou seja, 10.9 anos, 3.2 volts, chegando a 3.65, Life PO4, mais ou menos uns 370 gramas o peso dela. Ela pode fazer recarga em meio C, metade de sua capacidade, e descarga normal, meio C, rápida 1C e turbo 3C, 3 vezes sua capacidade. Nós fizemos aqui a descarga na capacidade rápida, total da célula, e você vai ver o resultado. Outra célula que a gente vai falar, antes de ver o teste aqui da Dinamite, e eu vou te falar como é que eu vou utilizar essas células aqui, é essa aqui, compacta, leve, para sistemas aí de cerca, de poteadores, antena, de internet, Starlink, inúmeras utilidades aí. É uma bateria selada, Life PO4, com capacidade também de 12 amperes hora, 12.8 volts, tensão de carregamento 14.4, corrente de carga padrão 2 amperes, descarga máxima 10, 2.000 ciclos, aí mais uma linha para você utilizar em inúmeros projetos, disponível aí nos links também. Bem, aquela dispensa comentários, 100 amperes hora, a gente fez teste no canal, entregou mais do que o prometido, entregou 102 amperes hora, no teste aqui que a gente fez há algum tempo atrás. E agora, as Dinamites da King, a C40, com a vantagem dessa célula, quem precisa aí acumular uma maior tensão, num banco portátil para alguns veículos, autocicletas elétricas e outras variedades. Essa é muito utilizada em estações de energia solar portáteis, para obter um banco de grande potência aí, com alta tensão, mais compacto, dentre outras utilizações aí, inclusive no sistema de energia solar off-grid. Está sendo vendido o kit pela King, de quatro células, para você montar com o kit, faz uma bateria de 12 volts, com dois kits, como é nosso caso aqui, vamos montar uma de 24 volts, por 20 amperes hora, capacidade de descarga aí, turbo de 3C, normal 1C. Vamos agora fazer o teste, apresentar para vocês como foi o desempenho dessa super Dinamite aí da King, Mas antes, vamos conferir aqui a resistência interna dessa bateria da Dinamite da King, 1.41 mili-ohms, prometi aí ficar abaixo de 1.9, temos aí uma qualidade maior ainda, 1.4, e vamos também matar uma curiosidade, o peso dessa célula. Será que tem uma variação, ela completamente carregada dela, completamente descarregada? Vamos só brincar aqui de verificar, vamos tentar verificar aqui, essa aqui completamente carregada, 370 cravadinhos, 369, vamos lá, 369, 370. Vamos tentar deixar ela estabilizada aí, e vamos testar a capacidade, e já já pesar aquela, para ver se diminuiu qualquer coisa. Agora, pessoal, nós vamos fazer a descarga, o teste aqui de capacidade, dessa célula C40, da Kimbo. 20 amperes, 3.2 volts, nós carregamos aqui por completo, atingiu aqui 3.65 volts, não está mais entrando corrente, então, ela é completamente carregada, vamos desconectar, e vamos conectar o nosso testador Atoshe. Vamos fazer isso aqui, fazer a conexão, e já colocar aqui a corrente rápida de descarga, vamos forçar ela na corrente máxima. Pronto, pessoal, bateria conectada aqui no nosso Atoshe, ele está programado aí para cortar a tensão com 2,5 volts, e descarga de 20 amperes, vamos ver se vai suportar essa descarga. Vamos também verificar aqui, a temperatura inicial da célula, vamos lá, nós temos aqui, a temperatura inicial central 28 graus, a máxima deu 30, mas, em média, 28 graus a célula. Nosso medidor Atoshe já em funcionamento ali, circuitozinho ligado, chegando ali a 40 graus lá no seu circuito. E as outras células estão todas aqui, ó, frias, na base de 29 graus, 27, tudo aqui, vamos testar tanto a descarga quanto a temperatura máxima atingida. Vamos agora tentar dar o OK, vamos lá. Ah, antes, vamos também ligar o alicate amperímetro. Vamos colocar aqui para a gente ver se efetivamente vai estar descarregando aí os 20 amperes. Vamos lá. 20 amperes no alicate, 20 amperes aqui no Atoshe, tensão 3,3 volts, e vamos ver se ela chega aí aos 20 amperes. Vamos tirar essa celulazinha daqui e vamos acompanhar aí o resultado. E junto, vamos verificar aí a temperatura durante o teste. A gente já nota aí, ó, um aquecimento dos cabinhos. Vamos lá. Vamos dar uma verificada aqui. Cabos a 33 graus. E a bateria, os terminaizinhos aí, ó, pegando um aquecimento. 31, 32. Vamos acompanhar a evolução aí durante o teste. No Atoshe, já subiu a temperatura ali no meio para 82 graus, o máximo 82. Vamos acompanhar. Vamos verificar agora, pessoal, como é que está aqui o teste. Nós já temos 38 minutos. Temos aí 12,8 amperes. E continuando aí com a tensão de 3,1. 12,8 amperes. Vamos dar uma olhada aqui na célula como é que está. Vamos tentar dar uma verificada. 40 graus a máxima. 35. Vamos olhar aqui perto do terminal. 36, 35. 35 graus. Vamos olhar aqui no Atoshe, como é que está aqui. No Atoshe, chegamos a mais de 100 graus. Temos um chip aqui com 100 graus. Chega a estar fervendo. Por isso que tem esse cooler aqui gigante. Estamos com 100 graus. Vamos esperar descarregar e ver a capacidade total. Por enquanto, agora, 13 amperes. Teste finalizado aqui, pessoal. Vamos ver. Conseguimos aí 20,4 amperes. Mais uma vez, a célula da Kimbo prometendo e entregando mais. 20 amperes. Uma bateria AC40 de 64 watts hora. E conseguimos aí, dentro do tempo cravado, uma hora e um minuto, 20,4 amperes. Mais um pouquinho do que o prometido. Show de bola. Agora vamos pesar a descarregada. E vamos constatar que a energia não pesa mais ou nem pesa menos. Ela só pesa no bolso de quem continua pagando e quem não tem um sistema de energia solar off-grid. Chegou, 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 meu povo. A dinamite da Kimbo AC40. Olha aqui. Um monte de banana de dinamite de LifePel 4. É aquela que vai destruir a conta de energia de muita gente. Fazer uns sisteminhas aí com essas células. Mais uma opção para vocês. Na verdade, mais duas. Tem também a de 12 amperes hora. Compactazinha. A Kimbinha ou a Kimbozinha. Como vocês queiram. Todos os links aí na descrição do vídeo. Gostou do vídeo? Taca o like. Taca, taca, taca o like. Não se esquece. Se inscreve no canal. Ative o sininho. Receber as notificações. Participar do sorteio dos membros. Não vou nem falar que o sorteio vai ser mês que vem. Se torna membro. Tem uma instação para entregar para o novo ganhador. Que ainda não teve tempo de divulgar. Vou divulgar o novo. Porque o antigo perdeu uma instação. Nem acredito que perdeu. Mas fazer o quê? Semana de promoções aí no AliExpress. Bateria de 100 amperes hora. 12.8 volts. Começo da promoção. 2 e 100. Teve momentos aí que o preço variou. Por erro aí do mercado. Já voltou ao normal. 2 e 100. Daqui a pouco acaba. As células de 100 amperes esgotaram. Em breve vai repor aí o stop. Mas até o momento não tem. Mas tem outras aí que eu estou deixando. Vou deixar todas elas listadinhas aí. Com os cupons desconto. E aí você verifica. Hoje tem salvo. Vamos ver. Os cabos bons que pediram salvo aí no vídeo anterior. E vamos lá. Vamos lá. Chegue, 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 chegue. Nosso amigo Pierre Pétrez. Lá de Brasília, Distrito Federal. Grande abraço. Nosso amigo Hélio de Cabo Frio. No Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Lembrando. Tem híbridos aí. Super promoção. Híbrido 220. Anange desse daqui. 1.400 e pouco. Estou deixando o link. Na direção. 1.400 e pouco sem a plaquinha, viu? Do... Para trabalhar sem bateria. Com a bateria. Tem lá. Com... Trabalhar sem baterias. Sem a bateria. Com a plaquinha. 50, 60 reais mais caro. Mas vou deixar os dois. Tem gente que não vai usar mesmo sem bateria. Então. Porque as vezes quer economizar e ganha esse trocado. 1.500 reais no híbrido. Oi. Top demais. Vamos ver quem foi mais. Lucas de Porto Belo, Santa Catarina. Anderson Lopes de Porto Alegre. RJ. Botou Porto Alegre RJ. Deve ser uma cidade chamada Porto Alegre. Lá no Rio de Janeiro também. Nosso amigo Anderson Lopes. Também tem a de 24 volts em amperes. Da King Book. Que está. Preço top, viu? E nosso amigo Fabiano Pinheiro. De Cachoeira do Macacu. No Rio de Janeiro. Valeu. Grande abraço. Oi, dinamita. Oi, 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 oi. Pou. Oi, 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 oi